Mais aqui de novo, estação de Shizoka Aguardando na guarda aqui do trem-bala O famoso Shinkansen Rumo a Tóquio novamente É, faz tempo já que a gente não sobe no bichão, hein? Olha ele chegando aí, ó Esse aí tá indo pro lado contrário que eu tô indo Não, talvez eu filmei ele, mas tava de noite, né? Filmar agora de dia aqui pra... Pra você ver como é que é Comprido, hein? Cê tá doido, motorista São uma composição de 16 vagões Se a voz estiver meio abafada porque Nós estamos usando máscara, né? Devido a pandemia do coronavírus Vou falar em corona Que no Japão não tá Completamente normalizado, mas A região que eu moro aqui tá Tá bem tranquila ainda, né? E voltando ao assunto do Shinkansen A velocidade operacional desse trem aqui É de 280, 290 km por hora A velocidade operacional dele Mas ele ultrapassa os 300 E aqui é a plataforma do trem-bala Ali tem o... Um tremzinho comum, né? Dá um zoom nele lá Olha o outro passando Cê tá doido, motorista Ah, essa aqui é a plataforma Pro trem-bala E a plataforma pro trem comum Fica do outro lado ali, né? Aí aqui é nóis Cê é o trenzinho comum Que vem chegando Esse aqui ele tá indo pra... Do lado de lado Ele tá indo pra Shin-Osaka Dá uns... Acho que uns 300 Não, dá mais 300 Uns 300 km 300, 350 Quase 400 km daqui da... Da onde eu moro E aqui nessa plataforma que eu tô aqui Daqui a pouco vai chegar outro Vamos ficar na guarda ali É... Tá pra chegar já E aqui a estação Ela fica bem no... No centro aqui da cidade, né? Aqui são os prédios comerciais Olha o tremzinho comum ali, ó A estação ela fica bem no centro da cidade A cidade que eu moro aqui Ela tem... 425 mil habitantes Cidadezinha de médio porte, né? Muito grande Mas é um lugar gostoso de se morar Aí quando o tempo tá bom Cê consegue ver o Monte Fuji lá Lá naquela direção Atrás daquela montanha que cê tá vendo lá Mas hoje o tempo tá meio feio Tá meio nubladão Já é... Começo de verão agora aqui, né? Aí esse aí que vem chegando agora Ele vai pra Tóquio também Só que eu vou pegar o trem das 4 e 41 Ele só para em duas estações Daqui até Tóquio E é mais rápido que esse, né? Até chegar em Tóquio Porque esse aqui ele vai parando Em todas as estações até Tóquio Será que um dia Nós teremos um tipo de transporte desse aí no Brasil? Eu espero que sim Que é uma coisa bem prática, viu? Rápido, prático e confortável Um trem desse, cara? Cê não tem noção, bicho Beleza, então? Daqui a pouco a gente volta aí com mais Ó o nóis aqui de volta E aqui é por dentro do trem-bala, né? É uma fileira com três poltronas E outra fileira com duas poltronas E pra quem já andou de avião vai saber É a mesma coisa com uma poltrona de avião Diferente daquele outro vídeo que eu fiz da outra vez Que eu tava no vagão de primeira classe, no caso, né? Esse aqui marca o vagão que eu tô Aí aqui é a salinha pra fumante Fica no vagão 15 É que marca as coisas que ele tem, né? Lixeira Telefone de emergência O banheiro fica lá atrás Essas coisas erradas todas E a diferença é o espaço entre as pernas aqui, ó Eu tenho um metro e setenta e cinco Então é bem Bastante espaço E a poltrona também, ela reclina Reclina bastante E a visão de fora aí Ele já tá pra sair daqui a pouco Vou mostrar ali pra vocês As portas é tudo automática Essa aqui é a salinha Pra quem quer fumar Vem aqui, fuma esse cigarrinho tranquilo Aí, como é que é? Beleza então, pessoal? Nós vamos Vamos ficando por aqui, então Um abraço, Edinho Pessoal, mais um ridinho rápido aqui, ó Essa aqui é a visão que eu tenho De dentro do trem Aqui ele tá acelerando ainda Daqui até Tóquio são 250 km Dá uma hora de trem-bala Uma hora e um minuto E ele vai cortando por meio de cidade Pelas montanhas E vocês podem perceber que ele é bem silencioso E vocês podem perceber que ele é bem silencioso Essas aqui são as poltronas dele Como eu disse, ali é igual poltronas de avião Só que ele reclina mais E tem bem mais espaço que dentro de um avião Isso aqui pertence tudo à cidade que eu moro aqui Em Chisoka E o tempo tá O tempo tá meio feião Hoje tá meio nubladão Geralmente Esses trens vivem tudo Cheio, né Mas devido ao A pandemia do Do corona Ele tá bem vaziozão Nesse vagão aqui que eu tô Só tem eu e mais Mais três pessoas Beleza então, pessoal Um abraço aí pra todo mundo Fica com Deus Outra hora nós volta mais Com alguns vídeos do Japão Pro nosso amigo Edinho postar aí no canal dele Um abraço, um abraço, um abraço